Bom galera, digamos que vocês tenham alguns aplicativos no celular que você não quer que ninguém tenha acesso Então esse vídeo aqui vai servir para mostrar como adicionar uma camada extra de proteção Que aí se você emprestar para alguém perder ou for roubado, a pessoa vai ter um pouco mais de trabalho para descobrir a senha Por exemplo, eu vou clicar aqui no meu WhatsApp Eu não quero que as pessoas leiam minha mensagem, então vai aparecer essa tela de bloqueio, tá vendo? Que eu posso colocar ou por desenho ou por senha com números, né? Então aqui eu vou mostrar outro aplicativo que eu bloqueei, que é o aplicativo Flip Pronto, aqui está a tela, eu vou desbloquear para vocês verem Prontinho, tá vendo? Aí eu tenho acesso ao aplicativo normalmente Então como é que você faz isso? Você tem que ir lá na sua Play Store, no ícone da sua Play Store E fazer o download do programa AppLock Tá vendo? Você vai escrever aí AppLock E é pronto, ele é bem pequenininho o download, tá vendo? Bem seguro, tem mais de 100 milhões de pessoas usando Então você vai lá, clica em instalar No meu caso aqui só tem a opção atualizar, tá vendo? Mas você vai clicar em instalar E ele vai ser instalado no seu aparelho Prontinho, tá aqui o meu, tá vendo? AppLock, o meu terceiro item na parte de cima Eu vou clicar e observe que para entrar nele, como eu configurei uma senha antes Eu tenho que colocar a minha senha padrão, tá vendo? Como vocês vão... na primeira vez que vocês instalarem, vocês vão poder entrar sem problema algum Aí ele vai te pedir para você colocar uma senha E aqui, ó, ele pergunta o que é que você quer bloquear, tá vendo? Eu posso bloquear qualquer coisa, tudo que está o cadeado é que eu bloqueei, tá vendo? O que não tem cadeado é porque eu não bloqueei e aí qualquer pessoa tem acesso Se você quiser definir a senha, você pode aqui, ó, você muda aqui a aba, vem na aba proteger E clica aqui, ó, configuração de desbloqueio, tá vendo? Modo de desbloqueio, aí você tem a senha através do desenho, a senha padrão E você tem aqui a senha, ó, que você pode colocar por número, tá vendo? Se eu quiser colocar a senha por número No caso, eu vou deixar de desenho mesmo porque é só para vocês verem mesmo aqui no vídeo Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês Um aplicativo bem útil Por exemplo, o Facebook aqui bloqueado, tá vendo? E eu espero que vocês gostem, que vocês tomem proveito Pode ser que vocês fiquem um pouco chateados no começo Porque toda vez que você clicar nos aplicativos, você vai ter que colocar a senha Mas queira ou não, é mais uma camada de proteção E eu acho que vale a pena Muito obrigado, se inscrevam no canal e até a próxima Obrigado 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 Obrigado